Muita paz a todos, a fé raciocinada. Para Deus, todos merecemos o socorro nas dificuldades. E dele todos nós receberemos, independente de nossa condição evolutiva, o amparo de que verdadeiramente carecemos. Ele faz que o socorro chegue na proporção, ou melhor, no tamanho da dificuldade e grau de sensibilidade àquele que sofre. Bem por isso, quanto maior nosso esclarecimento, maior é a nossa responsabilidade. A fé precisa de coerência naquilo que sentimos. Sentir representa nossa interação com o universo. Como não possuímos transcendência o suficiente na alma para ver a Deus e seus ministros de luz, nem por isso deixamos de sentir-nos quando as forças do bem se aproximam de nós. Quem não sentiu uma calma que não existia em meio à dificuldade? Uma paz em dias tumultuosos? Uma esperança nas horas em aperto? Um alívio após um labor? A fé raciocinada é unir os esforços perenes para o saber, o discernir, o entender de tudo o que se refere à religião no qual se confia, se segue, sobretudo se acredita ser a nossa melhor escolha. O sentir do bem é o mesmo em todas as religiões, pois que Deus é único. À medida com que resolvemos nossas dúvidas, uma força liga-nos, faz a ponte à vontade divina, e precisamos unir a razão e o coração para vibrarmos nessa sintonia nobilitante que é o extenso poder do divino amor. Com relação à mediunidade intuitiva, nós outros sentimos o que recebemos do além, Compreendemos o que somos capazes em discernir, e ao colocar em prática o bem através da caridade, então o telefone espiritual teve a linha completada, e conseguimos atender o chamado que Deus, através de seus emissários divinos, nos transmitiu. Que mensagem Deus tem para cada um de nós, a mensagem que consoma. Nosso Pai Criador, para fazer materializar em nosso meio a força da consolação, seja em nossa família ou nos leitos hospitalares, principalmente no coração que sentiu ferir a dor, e espera que tenhamos mais fé. É a fé que atravessou a eletricidade espiritual para chegar até a química orgânica, que fecundou a mente dos espíritos e dos homens com as sementes da boa nova do Cristo, abrilhantou o nosso saber, e fez a morada de quem ama em toda parte, pois que o céu não circunscreve-se. O céu se confia na consciência para vivenciá-la no coração. Assim viveremos, se possuímos uma fé raciocinada, com confiança. E num lar onde se tem a fé, a esperança não morre, a mente trabalha e estuda nas forças do bem, e o sentir é edificante. Na morada humana, onde Deus não é somente crença, sobretudo é saber, é sentir, é veracidade na alma, todos repousaremos, distribuídos por entre milhares de conjugados de luz, Deus, que são apenas minúsculas frações do sol de grandeza infinita, do centro de todas as galáxias, onde a vida gravita em torno, a essência divina. Deus é o sol que aquece todas as dimensões, seu pensamento faz tudo por nós, e agora é chegado o momento de cada um de nós fazer algo por ele. Muita paz e saúde a todos do amigo espiritual.